Olá, bem-vindo você que está vendo o replay dessa live. No momento nós estamos ao vivo, hoje dia 20 de fevereiro, 20 e 31 de Brasília. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando pessoal, sejam bem-vindas. Muito bom, mais uma quinta-feira juntas. Vamos lá, que legal. Muito bom, Juliana, Natália, Tati, Maria Luíza, Roberta. Show de bola, vamos chegando. Muito bom. Pessoal, no Facebook também já está chegando. Vamos aguardar aí alguns minutinhos até todo mundo se conectar. Enquanto isso, pessoal, enquanto o pessoal está se conectando, o Face e o Insta está avisando aí que a gente entrou ao vivo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Boa noite, Cristiane. Boa noite, boa noite. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui ao vivo às 20 e 30 de Brasília. Porém, não é todo mundo que o Facebook e o Instagram avisa, nem é toda quinta-feira que eles avisam. Então, para você ser avisada toda semana, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas, estar lá no nosso canal do Telegram. A gente tem um canal lá no Telegram e aí se você estiver lá, você vai ser avisada. Você pode estar na nossa lista de e-mail, baixando qualquer um dos nossos e-books gratuitos, você entra na nossa lista de e-mail. E para quem está na nossa lista, a gente avisa também. Toda quinta-feira a gente avisa que vai ter a live, o tema da live e tudo mais, tá? Além disso, toda quinta, às 11h30, no horário do almoço, eu posto tanto no Face como no Insta o tema da live do dia, tá? Toda quinta. Inclusive, lá no post, você já consegue fazer pergunta, eu anoto para poder responder ao vivo. E aqui, vocês conseguem também clicar no Instagram, clicar nos três pininhos lá em cima para ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo. E também o Instagram notifica toda vez que tem post novo. E vocês sabem que a gente tem post novo todo santo dia. Todo dia tem publicação nova no nosso Face e no nosso Insta, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as atividades para as crianças de 0 a 2 anos, quando elas ficam na mesma sala. Viva, eu tenho criança lá, uma tem 4 meses, uma tem 1 ano, outra tem 2 anos. A semana passada a gente falou como lidar com essas situações, né? Como se organizar para lidar com isso. E hoje a gente vai falar as atividades. Quais atividades na prática vocês podem fazer que dá certo, tá? Não é atividade que está lá no livro XYZ. É atividade que eu faço, atividade que eu já fiz, que dá certo e que é possível fazer na escola com as crianças de 0 a 2 anos, tá? Boa noite, Tati, Marlene, Rosângela, Suzana, Liva, Vanessa. Muito bom. Sejam todas muito bem-vindas. Então, se você não viu a live da semana passada, quando terminar essa live aqui, você vai ou lá no nosso canal do YouTube, ou lá no IGTV no Instagram, ou no Facebook, você vai lá e acessa a nossa live da semana passada. Lá eu expliquei como você vai se organizar para trabalhar com as crianças de 0 a 2 anos, todo mundo junto, todo mundo na mesma sala. Expliquei uma técnica que eu desenvolvi e que eu acho muito eficiente para trabalhar no berçário, que é o quadro das idades. Então, lá na live da semana passada, você vai encontrar tudo isso, tá? E hoje aqui a gente vai falar sobre as atividades. Deixa, antes da gente começar, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês coloquem aí para mim nos comentários o estado que vocês são, de onde vocês são. Coloca aí para mim pelo menos o estado, tá? Por que eu estou falando isso? Enquanto vocês vão colocando aí, que demora um pouquinho até eu falar, até vocês receberem, até vocês digitarem, aparecer para mim, demora um pouquinho. E eu queria saber... Eu quero saber qual é o estado de vocês e por que eu quero saber isso. Eu me distraí porque eu comecei a ler um comentário aqui. Por que eu quero saber isso? Eu fiquei muito feliz porque eu ainda não fiz esse levantamento, mas a gente tem mais de 200 alunas, né? No PBS. Eu sou professora do berçário de sucesso e basicamente a gente tinha cinco estados ou seis estados e três países diferentes de alunas no PBS, né? Que é Brasil, Portugal e Angola. Nós temos alunas lá desses três países. E a gente tinha acho que uns cinco ou seis estados. E aí nessa última turma veio gente de vários outros estados e foi super legal. E aí eu comecei a ver, falei, nossa, será que mais pessoas que me seguem, que entram no PBS, são de qual estado? Então por isso eu pedi para vocês colocarem aqui, tá? E já estou vendo que a diversidade é gigante. São Paulo, Rio, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, Ceará, interior de São Paulo, Nazaré Paulista, pertinho de mim, Sol. Que legal. Que mais? Rio Grande do Sul, deixa eu ver aqui no Instagram, Mojiguaçu, Paraná, muito bom. Deixa eu ver, que estado mais temos aqui? Pernambuco, Recife, Pará, gente, que demais, Santa Catarina, muito bom. Brasília, Distrito Federal, gente, show de bola, show de bola. Muito bom. Então vamos lá. Preciso fazer uma atividade com crianças de 0 a 2 anos e estou optando por fazer a mesma atividade, tá? A gente está levando em consideração na live de hoje que a gente vai fazer a mesma atividade, tá? Porque atividades diferentes a gente já faz, né? Atividades para crianças de 0 a 1 ano, atividade para crianças de 1 a 2, separar os grupos, fazer uma hora com uma, uma hora com outro. Isso é mais comum. mas o que eu quero falar aqui hoje são atividades que dá para a gente fazer a mesma atividade por incrível que pareça com essa diversidade tão grande de idade, tá? Eu vou entregar para vocês aqui umas 5, 6 opções de atividade, mas vocês vão ver que a forma que eu vou entregar, vocês vão conseguir reproduzir isso com várias atividades que vocês já fazem, tá? Às vezes é só, sabe aquela coisa de virar uma chave? Sabe quando você é acostumada a fazer bolo e aí você gosta muito do bolo lá? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu gosto muito de bolo de cenoura. Eu amo bolo de cenoura, adoro bolo de cenoura. Mesmo que não tenha cobertura de chocolate, eu não ligo para aquela cobertura. Eu gosto do bolo de cenoura. Só que eu tinha uma receita de bolo de cenoura e ele sempre ficava encruado. E eu falava, caramba, o bolo não dá certo toda vez e eu tento e eu sigo a receita e tal. E aí, a mãe de um amigo meu me deu uma dica e essa dica virou a chave assim do bolo, né? Eu pensava que eu não sabia fazer bolo de jeito nenhum, que o problema era eu, que eu era péssima com bolo. E aí ela falou, Vivian, a sua receita fala para colocar o leite quente. Se ao invés de colocar o leite quente, você colocar leite gelado, não vai ficar mais encruado o seu bolo. Eu olhei e falei, ah, tá bom. Só a temperatura do leite e foi, gente. Mudou assim, ó. O meu bolo partiu de um encruado horroroso para um fofinho dessa altura. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está com algum problema, né? Ah, eu não sei fazer uma atividade, eu não sei fazer um bolo, eu não sei. Mas, na real, não é que você não sabe, é que está faltando aquela dica, está faltando aquela virada de chave que você vai falar, nossa, agora sim, agora ficou fácil, agora eu vou deslanchar. E a ideia é que aconteça isso na live de hoje, tá? Que eu dê essa virada de chave que você fala, nossa, agora peguei o esquema, agora eu consigo fazer várias outras atividades que eu gosto, que eu já estou acostumada a fazer no meu dia a dia, dessa forma, né? Que a Vivian está explicando, que a Vivian está separando aí, tá? Então, a ideia hoje é essa. Então, eu busquei atividades simples com materiais que todo mundo tem ou pode conseguir facilmente, tá? Que não requer nenhum tipo de investimento financeiro para conseguir atender todo mundo. Então, vamos lá. O importante é você ter bem definido o seu quadro das idades, ter o seu quadro das idades montadinho, que foi o que eu ensinei para vocês na live da semana passada, tá? Então, a gente vai começar, a primeira atividade que eu vou mostrar para vocês é a atividade com bola, tá? A gente vai fazer uma atividade com bola. Para fazer essa atividade, que bola que eu posso usar? Você pode usar qualquer tipo de bola que você tenha. Você pode usar bolinha de borracha, você pode usar bolinha de massagem, você pode usar bolinha de piscina de bolinha, que normalmente as escolas têm bastante, tá? Nesse momento, para essa atividade, eu oriento vocês a usarem bolinhas assim, que não sejam tipo uma bolinha de gude, que é mega perigoso da criança pôr na boca, mas também não seja uma bolinha grande. Por quê? É legal que dê empunhadura, que a criança consiga segurar a bolinha. Se for uma bola grande, a criança não consegue segurar com uma mão só, e aí não vai atender os objetivos aqui que eu vou colocar para vocês. Então, procura uma bolinha que as crianças consigam segurar, consigam ter empunhadura, tá? Que não seja uma bolinha maior do que a possibilidade da mão delas. E aí, a gente vai fazer o seguinte, separei as crianças, fiz o quadro das idades lá, que eu mostrei para vocês direitinho, ensinei como é que faz na live da semana passada. Então, eu estou aqui com o meu quadro das idades, está lá pregado na parede. Aí, no meu planejamento ou semanário, ou plano de aula, como vocês quiserem, eu já separei, eu já escrevi as atividades exatamente na mesma ordem do quadro das idades. Então, eu vou brincar de bolinha, brincadeira vai ser essa, atividade vai ser essa. O que que eu vou fazer com as crianças de três a seis meses? Elas vão brincar de pegar, pegar, só pegar a bolinha, tá? Pegar. Elas vão entregar a bolinha, dá, dá a bolinha para a pro, coloca a bolinha aqui na minha mão, dá, dá. Aí, a criança vai aprendendo a te dar a bolinha, aí ela vai segurar a bolinha na mão dela, tá? Ela vai pegar a bolinha da sua mão, você vai colocar a bolinha na sua mão e vai falar para ela, ó, pega a bolinha, pega, pega a bolinha, até ela vir e pegar a bolinha com a mão dela, você vai fazendo essa interação. Ela vai acompanhar a bolinha com o olhar, tanto ela mexendo a bolinha e olhando, como você mexendo a bolinha para ela acompanhar com os olhos, tá? Então, três a seis, eu estou partindo do princípio de três, quatro meses, que normalmente é a idade que entra na escola, tá? Mas, poderia ser aí de zero a seis meses. Então, eles vão pegar a bolinha, entregar a bolinha, segurar a bolinha, manusear, manusear, né, mexer, olhar e acompanhar com o olhar, tá? Essa, essa faixa etária vai ficar nisso daí. As crianças de seis a nove meses, o que que eles podem fazer? Lembrando que pode ser a bolinha de massagem, pode ser uma bolinha menor, pode ser bolinha de piscina de bolinha. As crianças de seis a nove meses, a gente vai incentivar para que eles troquem a bolinha de mão, tá? Agora, segura com essa mão, agora com essa, ó, passa para essa mão, coloca a bolinha aqui, coloca, coloca a bolinha aqui. Você vai segurar a bolinha, entrega a bolinha no centro da criança para ele escolher com que mão ele vai pegar, depois você entrega na mão direita, depois você entrega na mão esquerda e vai fazendo isso para a criança trocar sempre de mão, experimentar o manuseio da bola com as duas mãos. Depois você vai uma bolinha em cada mão, tá? A criança já está segurando a bolinha, você dá outra bolinha para ela, deixa ela segurar as duas, observa, né? Se ela está com a bolinha numa mão e você oferece a outra, o que que ela faz? ela pega, ela solta anterior para poder pegar que você está oferecendo, como é a reação da criança? Você vai observar tudo isso. E arremessar, tá? Seis a nove meses, aí a gente já pode, joga a bolinha, joga a bolinha, e aí eles vão jogar a bolinha, tá? De nove a doze meses, eu estou olhando para baixo, porque, ó, eu fiz aqui, tá? todo o planejamento para poder, primeiro eu fiz, sentei, anotei, coloquei os códigos da BNCC, fica aí até o final que eu vou disponibilizar tudo para vocês, mas deixa eu explicar primeiro, porque se eu entregar só o que eu fiz aqui, que está um esqueleto geralzão, vocês não vão entender. Nove a doze meses, eles vão segurar três bolinhas ou mais, tá? Então, dá uma bolinha, eles estão com a bolinha na mão, dá outra bolinha, eles estão com a bolinha na outra mão, aí você vai vir e vai oferecer para eles uma terceira bolinha, e aí, o que eles fazem? Eles conseguem segurar duas bolinhas com uma mão só? Eles vão soltar uma bolinha para poder pegar? Eles vão soltar as duas para pegar essa? Se eles soltarem uma só, de qual mão que eles soltam? Tudo isso a gente tem que observar, tá? Individualmente. faça com que eles tentem segurar, não, não solta essa, segura, depois que eles experimentaram, soltaram e tudo mais, vai lá, agora tenta segurar, e aí tenta segurar com as duas mãos, uma em cada mão, coloca outra aqui, eles vão tentar segurar, vai colocando desafios para eles, conseguiu segurar três? Põe uma quarta bolinha, conseguiu segurar quatro? Põe uma quinta bolinha, cada um vai ter um jeitinho, né? Tem um que vai conseguir ficar só nas três, outro vai ficar nas quatro, e a gente vai respeitando a individualidade de cada um e entregando bolinha à medida que a gente vê que eles estão conseguindo, tá? Aumentando o desafio. As crianças ainda de nove a doze, eles vão engatinhar atrás da bolinha, então a gente rola a bolinha e fala, ó, Matheus, essa bolinha é a sua, vai pegar a sua bolinha, rola outra bolinha, ó, sei lá, João, essa bolinha é a sua, pega a sua bolinha, rola a bolinha para frente e deixa eles irem engatinhar e pegar a bolinha e andar pelo espaço, né, em quatro apoios, engatinhando, explorar todo o ambiente sempre relacionado com a bolinha, sempre tendo um objetivo, ele vai lá e vai pegar a bolinha. As crianças de doze a dezoito meses, né, ou um ano há um ano e meio, eles vão andar atrás da bolinha, né, a gente vai jogar a bolinha e eles vão ter que andar lá para buscar a bolinha, alguns já vão começar até querer é, é, soltar ali os primeiros trotes, né, querer correr, depois eles vão chutar a bolinha, tá, chutar com o pé e depois eles vão arremessar a bolinha no alvo, as crianças de doze a dezoito, arremessar a bolinha no alvo, o que que pode ser esse alvo? Pode ser um bambolê que você pendurou lá na, na sua sala, você pendura lá um bambolê no teto, é, e aí você consegue jogar a bolinha no alvo? Gente, a Ana Paula tá falando que tá vendo as coisas aqui embaçado, tá parecendo um quadriculado, que ela só tá me ouvindo, mas alguém tá com esse problema? Aqui pra mim tá parecendo normal, o que será que está havendo? Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui que possa melhorar, aqui tá normal, gente, pra mim, será que a câmera, peraí, aí, vê se melhorou, melhorou? Que estranho, pra mim aqui tá normal, no Instagram o pessoal tá falando que a imagem tá ruim, que pena, melhorou? Dá um ok aí pra mim, gente, se melhorou, no Facebook tá dando pra ver bem, gente, tá tudo certo com a imagem? Ué, que estranho, aqui tá aparecendo que tá tudo certo pra mim, ai, que pena, estão dizendo que a imagem tá embaçada, por que será? o áudio está ótimo, só tô vendo com problemas, bom, vamos tocar o barco porque eu não tô vendo nada aqui que eu possa fazer pra melhorar, ah, no Facebook o pessoal tá falando que tá normal, não sei, gente, o que pode estar acontecendo, de qualquer forma, quem quiser vir pro Face, vem pro Face, quem quiser continuar no Insta, pode continuar, porque aí vocês vão ouvindo o que eu vou falando bem e depois o material eu vou disponibilizar depois que terminar a live, tá? E aí vocês vão conseguir acessar. Então, ainda falando das crianças de 12 a 18 meses, pra arremessar no alvo, ó, a gente pode fazer um alvo assim, é uma tampinha de pote de sorvete que eu recortei um buraco no meio, tem que ser um buraco que a bolinha passe, né? e aí eu coloquei uma fitinha simples aqui e eu posso amarrar. Posso amarrar numa janela, posso amarrar no teto, posso amarrar onde eu tiver lá uma possibilidade, eu amarro. E aí as crianças vão tentar arremessar a bolinha no alvo, tá? É... pras crianças de 19 a 24 meses, a gente vai separar separar a bolinha por cor, então se eu tenho lá um monte de bolinha de piscina de bolinha, eu posso trabalhar cores. Vamos colocar azul nesse balde, vamos colocar amarela nesse balde, vamos colocar a vermelha no outro balde, e aí a gente mobiliza as crianças pra irem separando as bolinhas por cor. Eu posso também arremessar em alguma cesta, tá? Se eu coloquei o bambolê lá, que o bambolê é bem grandão, é bem mais fácil da criança arremessar no alvo. Se eu tô usando esse alvo, eu já tô dificultando mais a situação. E eu posso também arremessar numa cesta. O que que pode ser essa cesta? Pode ser um pote, pode ser um balde, pode ser uma bacia dessas de lavar roupa, de lavar salada, qualquer coisa, tá? Só pra criança ter o direcionamento de onde jogar, ok? O que mais eu posso fazer? Chutar a bola no alvo. Eu posso colocar um bambolê em pé lá no chão e fazer a criança chutar a bola lá dentro do bambolê, chutar mesmo com o pé, tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades. Veja bem, eu fui simplesmente aumentando o grau de dificuldade da atividade. Então, eu comecei só pegar, entregar, segurar, manusear e acompanhar com o olhar, que era pros bebês de três a seis meses. Depois, trocar de mão uma bolinha em cada mão e arremessar, que era pra seis e nove meses. Depois, segurar três ou mais bolinhas nas mãos e engatinhar atrás da bola pros bebês de nove a doze meses. Depois, andar atrás da bola, chutar a bola e arremessar no alvo pros bebês de doze a dezoito meses. E, por fim, separar por cor, arremessar na cesta e chutar no alvo pras crianças de dezenove a vinte e quatro meses. O que precisa ficar claro? Todas essas atividades, elas vão estar acontecendo ao mesmo tempo e na mesma sala. Falando assim, parece confuso, mas não é. Por exemplo, a gente vai gerando uma interação entre as crianças, a gente vai ensinando as crianças a conviver entre si, a gente vai ensinando as crianças a ajudarem umas às outras, a participarem, a fazerem atividades umas com as outras e elas adoram isso. As crianças simplesmente adoram. O que que acontece? Eu vou, por exemplo, conversar com as crianças de dezenove a vinte e quatro meses, de um ano e meio a dois anos, elas já conseguem, por exemplo, ir buscar a bolinha que o amiguinho jogou e lá pegar a bolinha, voltar e trazer na mão do amigo. Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês que as crianças de seis a nove meses vão arremessar a bolinha e falei pra vocês que as crianças de dezenove a vinte, as crianças de doze a dezoito vão andar atrás da bola, eu já posso casar aí essas duas idades. Então, a criança que tem um a um ano a um ano e meio, ela vai andar atrás da bola, ela vai correr atrás da bola, ela vai lá buscar a bola que o bebê de seis a nove meses arremessou. Tá? Então, veja que uma coisa entrelaça na outra e aí eles vão aprendendo a brincar junto, eles vão aprendendo a buscar a trazer pro amigo a participar nisso vão surgir conflitos a gente vai conversando auxiliando né moderando ali pra ajudar no desenvolvimento das crianças também nessa questão do grupo da participação em grupo tá? Então, vejam que é tudo casadinho tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo na mesma sala e vai ficar fácil pra você olhar por quê? Porque vai tá lá o seu quadro das idades você tem lá o nome de cada criança no campo em cada idade que ela tá você tá com o seu plano de aula na mão ou você pendurou lá na parede ou tá com o caderno ali do seu lado você sabe exatamente o que as crianças vão fazer então dá pra você interagir e casar tudo isso tá? Falando assim parece complicado mas é só uma questão de você tentar e treinar se acostumar você vai fazer uma vez você vai fazer duas você vai fazer três na quarta vez você vai já tá fazendo naturalmente é igual dirigir quando você começa a dirigir você entra no carro põe o cinto arruma o retrovisor engata a primeira pisa no acelerador vai tirando o pé você pensa em tudo depois que você acostuma você entra no carro e já sai andando que você nem lembra se você pôs o cinto o que você fez né? é só uma questão de você automatizar esse processo tá? e pra você automatizar esse processo você precisa repetir várias vezes aqui no meu plano de aula que é exatamente esse que eu fui lendo e explicando pra vocês eu já separei aqui ó o que são bebês e o que são crianças bem pequenas de acordo com a BNCC aqui no meio eu coloquei todas as atividades essas que eu fui explicando pra você tudo de acordo com a BNCC e aqui no canto eu já coloquei os códigos da BNCC que estão relacionados com cada uma dessas etapas tá? tudo prontinho o que que precisa ficar claro que eu nunca posso ir de baixo pra cima mas eu sempre posso ir de cima pra baixo o que eu quero dizer com isso tudo que eu coloquei pras crianças de 3 a 6 meses todas as outras idades podem fazer também mas o que eu coloquei pras crianças de 19 a 24 meses eu não posso fazer com as outras idades tá? isso pra gente não pular a etapa deixa as crianças seguirem na etapa delas no ritmo delas no tempo delas fazerem as coisas com calma a gente só vai dar oportunidade para que as crianças desenvolvam todo o seu potencial a gente não vai exigir o que eles não estão preparando a etapa a gente não vai fazer nada disso a gente vai acompanhar então por isso é pegar entregar segurar manusear que são pras crianças de 3 a 6 meses todos podem fazer tá? então quando você chegar lá embaixo em 19 a 24 meses na real ele pode brincar de todas essas formas você tem muito mais possibilidades tá? só que aqui só vai brincar desse jeito aqui vai brincar desse jeito e desse jeito você vai sempre aumentando você vai sempre agregando das etapas anteriores ok? gente algumas pessoas estão falando que o vídeo no Instagram tá estranho honestamente eu não sei o que tá acontecendo tô fazendo normal com o mesmo aparelho de celular que eu faço toda semana a internet aqui tá indicando pra mim que tá tudo ok não sei o que tá acontecendo se você não tiver conseguindo prestar atenção vai no Face que no Face o pessoal já falou que tá dando certo tá? se você tiver conseguindo entender pelo áudio continua aí que você não vai ter problema nenhum tá? é só pra deixar claro pra vocês no final da live eu vou disponibilizar essas folhinhas que eu já fiz prontinho que é só vocês olharem e passar lá pro plano de aula de vocês tá? próxima atividade que a gente pode utilizar são caixas Vivian que tipo de caixa? a caixa que você tiver a caixa que você quiser pode ser caixinha de pasta de dente caixa de sapato caixa de papelão de mercado de preferência um pouco de cada de tamanhos diferentes formatos diferentes e tudo mais tá? e aí a gente consegue fazer essa atividade com caixas enquanto vocês estão eu tô vendo algumas perguntas aqui eu já vou explicar certinho como que é essa atividade das caixas como que vai fazer com cada idade mas deixa eu só responder se ficou alguma dúvida nessa questão das bolas na primeira atividade brincadeira com bolinha gente, brincadeira super simples todo mundo tem bolinha na escola mas que é mega importante pro desenvolvimento da criança ó, eu coloquei um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito objetivos da BNCC pra brincadeira com bolinha tamanha é a oportunidade de aprendizado de vivência de experiência de interação que a criança pode ter tá? então parece uma coisa boba brincar de bolinha e de fato é se a gente não souber levar se a gente só jogar bolinha lá e deixar as crianças brincarem do jeito que elas querem todas as vezes sem propor desafios e sem ter um olhar educador sem saber o que fazer realmente vai ficar muito restrito tá? mas se a gente souber o que fazer e como fazer é muito é muito importante alguma pergunta com relação a essa brincadeira das bolinhas? deixa eu ver aqui a Cleide Marta falando gosto muito das suas dicas mas parece que o pedagogo da minha escola pede mais atividades em folha isso é muito ruim e difícil pra mim porque é a minha primeira turma olha eu não sei qual é a idade da sua turma tá? mas se você estiver falando de berçário é das crianças de 0 a 2 anos que é o que a gente aqui hoje gente folhinha é o mínimo do mínimo do mínimo pra não dizer nada tá? as crianças não estão preparadas pra trabalhar dessa forma as crianças não tem necessidade ainda pra trabalhar dessa forma elas precisam desenvolver muita coisa ainda motora elas precisam muito usar o corpo a criança aprende com o corpo o corpo é o principal instrumento de aprendizado da criança de trabalho da criança na educação infantil e principalmente no berçário então se você tá falando de berçário essa atuação tá totalmente equivocada e totalmente contra o que diz a BNCC e a BNCC é obrigatória então conversa com seu coordenador e revê porque tem alguma coisa muito errada tá? a Sol tá perguntando quanto tempo mais ou menos olha como eu falei pra vocês sempre depende da atuação de cada educador tá? depende da sua motivação depende do que você vai falar gente olha que legal o fulano pegou duas bolinhas ai gente olha agora é a vez de não sei quem ai agora pro quer ver quem consegue fazer tal coisa se você tiver essa motivação essa interação com as crianças propor os desafios respeitando os limites de cada um respeitando a individualidade de cada um permitindo que eles acertem permitindo que eles errem permitindo que eles tentem que eles experimentem você pode levar essa atividade até 40 minutos tá? nessa fase agora se você for muito é muito minimalista assim de colocar lá e falar rapidinho e já sabe já ir parando de falar não tiver essa energia não tiver essa empolgação não levar as crianças junto com você muito provavelmente você vai conseguir ficar sei lá 5, 10, 15 minutos tá? então sempre depende muito da interação do educador depende muito de como você vai se colocar pensa você trabalhando na sua escola se você trabalha numa escola que a dona ou a gestão da escola é super pra frente fala nossa sei lá deixa eu pegar alguém aqui a Lucélia nossa Lucélia bom dia que bom que você chegou o dia hoje tá maravilhoso e tudo mais e te dá atenção e te dá motivação e coloca você lá na frente automaticamente você vai se sentir bem pra trabalhar você vai trabalhar ali 4, 5, 10 horas se for esse o seu horário que tem gente que trabalha né muitas horas por dia é bem você vai tá cansada lógico mas você você vai tá se sentindo bem você vai tá positiva você vai tá com coisas animadas agora se você chegar na escola as pessoas falarem bom dia oi nossa tá chovendo hoje né hum você já vai chegar na escola meio assim né tipo nossa é mesmo né ai hoje tá chovendo ai nossa é mesmo né hoje é segunda-feira muda tudo muda tudo então depende sempre de como a professora vai falar né se eu chegar lá e falar assim fulano pega essa bolinha agora pega essa agora não sei o que ah você conseguiu ah tenta de novo é um tipo de motivação agora se eu falar nossa que legal João você pegou a bolinha agora a pro quer ver você pegar com a outra mão vamos lá deixa eu ver vai aí João você consegue ó pega a bolinha pega põe a mãozinha aqui pega a bolinha ai eu não acredito o João vai pegar a bolinha deixa eu ver e tá e tá e tá e tá e levar essa empolgação poxa você vai levar essa atividade por muito mais tempo tá por muito mais tempo gente a gente tá quase chegando em 200 pessoas ao vivo somando aqui as duas redes por favor joga coração aí pra mim vai todo mundo ajuda joga coração aí que quando vocês jogam bastante coração ajuda o facebook o instagram entregar pra mais pessoas na live tá então dá uma força aí eu gosto de ver coração subindo tá mas aí é essa a questão da interação você tem que tá com essa motivação você tem que tá com essa energia você vai tá assim todos os dias não claro que não sei lá tem um dia que você tá com dor de cabeça tem um dia que você tá TPM não sei tem um dia que ia acontecer alguma coisa isso é normal mas tem que ser a exceção esse dia que você não tá muito legal esse dia que você tá pra baixo esse dia que você tá meio desmotivada ele tem que ser a exceção o seu dia a dia tem que ter essa energia tem que ter essa motivação tem que ter essa conexão com a criança tá porque as crianças também são assim as crianças também te passam muita energia as crianças também são muito positivas as crianças também elevam é é o nosso o nosso o nosso grau de alegria de satisfação de felicidade de positividade então nada mais justo que a gente devolver isso pras crianças tá caixas então você foi lá separou todas as caixas que você pôde caixa de sapato caixa de sabonete caixa de bombom sei lá que mais gente caixa de caixa de supermercado você foi lá e coletou lá várias caixas e levou pro seu berçário aí chegando lá o que que você vai fazer disponibiliza essas caixas deixa tudo lá espalhado aleatoriamente coloca as caixas lá essa atividade todas as crianças de preferência no chão na outra que a gente tava com a bolinha a gente até pode deixar os menorzinhos que ainda não sentam sem apoio sentados numa cadeirinha agora essa da caixa coloca todo mundo no chão coloca todo mundo no chão quem não senta ainda coloca deitadinho decúbito ventral ou decúbito dorsal né barriga pra baixo ou barriga pra cima não importa mas coloca todo mundo no chão separa lá as caixas deixa as caixas lá todas jogadas e tudo mais e aí a gente vai começar a propor desafios pra eles é claro que eles vão querer mexer nas caixas eles são super curiosos exploradores eles vão querer ver eles vão querer mexer deixa isso faz parte do desenvolvimento deles eles precisam ter toda essa ter toda essa oportunidade de explorar de vivenciar de participar então deixa e aí depois que você viu que eles tiveram toda essa interação aí você começa a fazer alguns desafios você começa a colocar algumas coisas tá isso gente de deixar é um ponto super legal até pra gente focar em todas as etapas da educação infantil às vezes a gente chega com um brinquedo super legal seja um livro diferente seja um material diferente o que quer que seja e a gente não consegue fazer atividade e isso acontece porque a criança não consegue muitas vezes vamos supor a criança viu essa a pessoa viu essa caneca aqui né e aí ela não quer ouvir o que é pra fazer com esse brinquedo ela quer pegar ela quer ver será que é duro será que é mole será que tem cheiro então a pessoa fica ansiosa pra pegar naquilo a criança nessa fase ela precisa ela precisa cheirar ela precisa pegar ela precisa apertar então deixa sempre as crianças experimentarem o material da maneira delas tá deixa as crianças sempre brincarem pegarem os materiais da maneira delas tá primeiro sempre dá essa oportunidade gostaria de saber os códigos da BNCC dessa atividade da caixa show tá tudo aqui já vou falar crianças de 3 a 6 meses o que eles vão fazer eles vão mexer nas caixas eles vão segurar as caixas como eles conseguirem da maneira deles e aí você começa também brincar de se esconder tá vamos supor que vai essa daqui é uma caixa tá aí eu tô com essa caixa aqui aí vem lá atrás da caixa achou cadê a provívia achou cadê a Bianca Bianca achou e aí a gente vai fazendo essa brincadeira 3 a 6 meses eles estão todos no chão ele mexeu na caixa do jeito que ele quis aí eu deixei ele segurar mexer do jeito que ele quis e aí eu começo com essa interação do se esconder de 6 a 9 meses eu vou fazer com que eles tentem pegar a caixa sozinhos tá então vamos supor a criança tá deitadinha aqui no chão barriguinha pra baixo né decúbito ventral e aí eu coloco a caixa de maneira que ela não tá eu tô colocando pertinho aqui pra aparecer no vídeo mas suponha que a mão da criança tá aqui e aí ela vai tentar fazer um esforço ela vai tentar empurrar o pezinho no chão ela vai tentar rastejar ou começar querer engatinhar pra poder de fato pegar essa caixa tá então eu coloco a caixa um pouco longe incentivo a criança vai Maria você tá quase pegando e tal e tal e tal eu posso flexionar as pernas da criança dobrar ó a perninha da criança tá assim né estendida aí eu dou uma flexionada na perninha dela e coloco a minha mão aqui ó como se fosse uma parede só coloco a minha mão aqui quando ela empurrar minha mão pra estender a perna automaticamente ela desloca o corpo pra frente e aí ela consegue pegar a caixa tá então essa é uma atividade super bacana vou repetir a perninha da criança tá aqui a criança tá deitada aqui tá a cabeça aqui tão as perninhas eu flexiono a perninha dela e coloco a minha mão aqui eu não empurro eu só coloco a minha mão aqui tá não vou empurrar a criança só vou pôr a mão a criança quer esticar a perninha dela né quer estender a perna automaticamente ela vai fazer força contra a minha mão só que eu não vou deixar minha mão ir pra trás eu vou manter firme quando ela fizer assim ela vai pra frente tá ela vai pra frente nesse deslocar ela vai alcançar a caixa depois as crianças de nove a doze meses a gente vai brincar de dentro fora e empilhar vou pegar lá umas caixas também que sejam grandes no mercado e aí a criança vai entrar dentro vai fulano entra dentro dentro da caixa dentro 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 vai batendo na tecla pra eles aprenderem a palavra entender o conceito tá dentro aí eles vão entrar agora fora sai da caixa fora olha gente o fulano tá dentro da caixa olha pessoal o ciclano tá fora da caixa e aí a gente vai interagindo com todos eles todos estão vivenciando o conceito de dentro e fora todos estão ouvindo aquilo mas quem tá efetivamente fazendo o dentro e o fora no caso são as crianças de nove a doze meses brincar de empilhar também simplesmente empilhar eles vão colocando lá uma caixa em cima da outra eles vão lá empilhando de qualquer jeito qualquer formato sem pensar em maior em menor em nada só empilhando os de doze a dezoito meses a gente vai incentivar pra que eles empilhem mais tá que eles consigam colocar mais caixas uma em cima da outra junto e também sozinho e a gente vai também pedir pra eles mudarem as caixas de lugar né então eu tô partindo do princípio aí que ou eles já engatinham muito bem e alguns já até andam né e a maioria já anda e aí a gente vai pedir pra eles mudarem as caixas de lugar então por exemplo fulano pega essa caixa preta e leva perto da protal ou leva perto do João e aí eles vão e levam lá aí eles vão identificando a cor da caixa atendendo ordem simples identificando que o pedido é pra eles o nome do amigo meu várias coisas a gente já tá trabalhando ali ao mesmo tempo tá e pras crianças de 19 a 24 meses além de tudo isso que eu já falei que eles também podem fazer a gente vai trabalhar o maior e o menor vamos colocar uma caixa dentro da outra qual é menor qual é maior essa cabe dentro dessa essa cabe dentro daquela e aí a gente vai incentivar o maior e o menor tá então vejam a gente vai partindo de um princípio ali de uma sequência pedagógica a gente vai aumentando o grau de dificuldade segurar e esconder-se depois tentar pegar depois dentro fora e empilhar depois empilhar uma quantidade maior e mudar as caixas de lugar depois maior e menor esse aqui é menor que esse aqui esse cabe dentro desse e aí a gente vai fazendo essa interação tá são dicas que eu coloquei aqui formas de vocês fazerem mas não são as únicas tá eu fui elaborando fui fazendo de formas que eu já fiz de formas que eu sei que dão certo mas é claro que no dia a dia você pode na hora mesmo as crianças brincando você ai nossa eu podia fazer tal coisa e aí você vai lá e acrescenta isso no seu plano de aula você coloca mais essa informação né beleza essa é a parte das caixas tá então tá tudo aqui e também já estão os códigos da bncc da brincadeira das caixas mais uma dica que eu vou dar pra vocês que é super fácil é das massinhas tá você pode fazer a sua massinha com farinha de trigo ou você pode comprar uma massinha pedir pros pais ou vir na lista ou a escola comprar enfim uma massinha que seja própria pras crianças tá eu mostrei esses dias sempre que eu compro alguma coisa eu posto lá no meu stories do instagram então quem tá aqui no facebook que ainda não me segue lá no instagram segue lá porque eu consigo passar bem mais coisa lá no instagram porque eu acabo tendo interação nos stories por lá tá ah Vivian mas eu não tenho instagram gente cria um instagram o instagram tá super em alta a gente consegue fazer várias coisas lá tem vários compartilhamentos legais por lá interações nos stories e tudo mais tá bom eu mostrei recentemente essa massinha lá no meu instagram que eu achei que ela é indicada pra crianças a partir de zero anos ó tá e eu paguei super baratinho paguei 3,20 é dessa marca aqui casu tá e são essas daqui ó veio 12 cores veio essas bolinhas aqui então você pode usar essa massinha que é própria pra beber ou fazer uma de farinha e corante alimentício e tudo mais massinha o que a gente vai fazer os menorzinhos claro que nós vamos tomar cuidado pra criança não colocar na boca tá mas aí a gente vai tá junto os menorzinhos 3 a 6 meses eles só vão segurar deixa eles sentirem como você está no instagram é viveamaseu underline underline aquele tracinho embaixo né viveamaseu underline bebê ativo tá só jogar lá que você já acha aí me segue lá nos stories que você vai ver um monte de coisa bacana que eu vou colocando lá então os menorzinhos eles vão só segurar só atividade sensorial mesmo eles vão sentir o cheirinho eles vão apertar eles vão mexer com a massinha vão colocar no pé tranquilo 6 a 9 meses a gente já pode começar a mostrar pra eles que dá pra fazer bolinha então despedaça né tira os pedacinhos faz bolinha com a mão faz uma bolinha faz uma bolinha ou assim com o dedinho ou com a mão enrola ó faz igual a pro ó roda 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 e vai ensinando ah eles não sabem vivem a fazer a bolinha perfeita tudo bem ó a minha também não ficou perfeita a gente não quer perfeição a gente quer experiência eles querem vivenciar tá palito eu posso pegar com as crianças de 9 a 12 e acima disso eu posso pegar palito eu não tô com nenhum aqui mas eu vou pegar essa caneta aqui esse lápis pra exemplificar peguei lá um palitinho de sorvete ou um palitinho de churrasco sem ponta e aí eu dou o palitinho pra eles furarem a bolinha dou o palitinho pra eles fazerem lá uma bolinha no palito tá vou deixo primeiro sempre eles brincarem do jeito deles e depois eu vou acrescentando outras coisas agora coloca na pontinha do palito ah agora é sei lá faz furinho na massinha despedacei faz furinho na massinha agora coloca a massinha na mesa e vamos rolar na mesa ou no chão tá no chão é melhor de tudo você põe todo mundo junto todo mundo pra brincar dá mega certo coloca lá vamos rodar roda lá em cima da massinha é uma outra possibilidade posso dar forminhas vende esses saquinhos de forminhas é super baratinho vem sem lá sem forminhas por 10 reais é super barato essas forminhas de fazer biscoito qualquer tipo de forminha posso dar forminha pros de 12 a 18 já começarem a colocar dentro da forminha e tentar fazer alguma coisa e pras crianças de 19 a 24 eu vou entregar e vou pedir pra eles criarem vamos fazer um bonequinho faz a cabeça do boneco como que é a cabeça do boneco deixa eles criarem o que que você fez que legal o que que você fez você gostou do que você fez o que que é me conta e tal 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 deixar eles criarem mesmo tá criar personagem criar eles mesmos criarem objetos o que eles quiserem deixar eles criarem tá então vejam algumas possibilidades com massinha que eu posso colocar todos no chão lá no berçário só os que não sentam ainda que é legal eu deixar na cadeirinha os que não sentam sem apoio né ainda deixo na cadeirinha e claro que a gente vai tá junto e vai tá olhando dependendo da quantidade de pessoas dá pra você fazer dependendo da quantidade de professoras não dá vamos supor que você tenha sei lá 20 crianças de 0 a 2 anos e você tá sozinha é muito difícil você conseguir olhar se todos não vão pôr na boca então evita tá aí vocês tem que avaliar os pormenores aí é quando terminar a live eu coloco lá no 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 stories do instagram a foto da massinha da caixinha com o nome tudo certinho pra vocês tá que tem gente me perguntando e aí coloquei aqui a massinha e os códigos da BNCC também referentes a massinha o que que eu trabalhei com cada etapa e quais são os objetivos de acordo com os códigos lembrando que com os maiores eu posso sempre trabalhar tudo tá eu só não posso pegar dos maiores e trabalhar com os menores porque aí eu vou tá exigindo mais do que eles estão preparados eu vou tá pulando etapas ok gente a mesma coisa tá que eu falei das caixas da massinha da bola daria pra gente fazer por exemplo com um pregador de roupa tá então os pequenininhos vão só tentando fazer o movimento de pinça até chegar lá na frente que os maiores já vão pegar pedacinhos de TNT ou roupa de boneca e pendurar mesmo num varalzinho e aí eu só vou aumentando essa sequência então tem várias ideias posso brincar de rolar rolar simplesmente rolar com ou sem um rolinho né pra eles irem aí aumentando as etapas também enfim tem muita brincadeira que dá pra gente utilizar dessa forma eu quis trazer essas que são bem práticas bem fáceis que todo mundo tem pra vocês começarem a enxergar essa possibilidade de fazer com todos ao mesmo tempo ainda que a idade seja diferente é claro que a gente não precisa né nem deve ficar restrito em sempre fazer a mesma porque tem horas que eu preciso pegar os maiores e fazer umas atividades mais específicas preciso pegar os menores fazer umas atividades mais específicas mas eu gostaria que vocês tivessem também essa habilidade de fazer com todos ao mesmo tempo a mesma atividade e ser de fato significativa e legal pra todo mundo tá bom como que eu vou fazer eu vou tirar foto tá das folhinhas que estão prontinhas já com o que vai fazer com cada idade com os códigos da BNCC e vou colocar aqui no stories do Instagram assim que terminar a live tá então quando a gente encerrar aqui eu bato as fotos coloco tudo no stories lá vocês vão lá dão um print na tela né tiram a foto da tela e aí vocês conseguem guardar o material pra vocês tá bom assim eu não fico ditando vocês não ficam copiando toda essa coisa aí atrasada que a gente já tá muito mais moderna né a gente já tá mais avançado não tem mais por que perder esse tempo então vocês vão dar um print na tela e vai ficar tudo resolvido duas coisas agora eu queria muito que vocês tirassem um print dessa tela dessa tela agora da nossa live e compartilhasse nas redes de vocês no stories de vocês tá é por que isso pra gente conseguir atingir mais pessoas pra mais pessoas estarem aqui com a gente nas lives pra mais pessoas sentirem-se mais seguras terem mais ideias de como trabalhar e o que trabalhar no berçário e na creche tá então me ajudem aí nessa missão de trazer mais pessoas faz um print aqui da tela posta no seu stories e me marca e aí se você me marcar eu consigo repostar depois no meu também tá bom é deixa eu ver aqui a pergunta Vivian qual a frequência que eu posso trabalhar a mesma atividade olha não tem uma regra quanto a isso tá você precisa sempre ficar atenta quais são as necessidades dos seus alunos mas por exemplo massinha é uma atividade que a gente pode trabalhar toda semana tá é sempre vai depender do como a gente vai fazer do da quantidade de possibilidades que a gente tem na nossa escola tem escola que tem muito mais material tem escola que tem menos tem escola que tem muito mais espaços diferentes tem uma quadra tem um solário tem um parque tem um pátio tem tanque de areia enfim tem muito mais possibilidades e tem escola que tem menos possibilidades então tudo isso vai interferir nas atividades que você vai planejar o importante lembrar é que precisa repetir várias vezes a mesma atividade tá porque as crianças elas aprendem por meio da repetição então não é fazendo uma vez só que a gente vai dar toda a oportunidade que ela precisa com aquela atividade a gente precisa voltar a fazer outras vezes tá bom beleza só que a tela não tá boa pra visualizar então Gleice eu não sei o que aconteceu hoje aqui no Instagram algumas pessoas falaram isso mas aí lá no stories vai tá bem nítido eu vou postar lá vocês vão poder printar e aí vai ficar bem nítido tá bom pessoal quem não tem o Instagram tá ponto número 1 eu sugiro que vocês criem o Instagram e me sigam lá no Instagram porque como eu falei nos stories do Instagram eu consigo falar um pouco mais colocar algumas coisas do meu dia a dia colocar algumas dicas quando alguém me manda pergunta eu vou lá e respondo no stories do Instagram pra poder todo mundo ter acesso a mesma resposta e tudo mais mas quando eu postar aqui no stories do Instagram vai aparecer no stories do Facebook também tá lembrando que vocês só tem 24 horas pra poder fazer esse print depois ele some e eu não vou repostar porque é só uma forma de garantir que vocês vão estar aqui comigo ao vivo todas as quintas-feiras tá bom porque eu disponibilizo esse meu tempo gratuito pra estar com vocês aqui pra gente aprender juntas pra passar um pouquinho do que eu sei pra ouvir também de vocês e eu gostaria que vocês também se organizassem pra estarem aqui todas as quintas às 20h30 de Brasília ok gente então é isso espero vocês na semana que vem tá na nossa próxima live façam essas atividades tirem o print assim que acabar a live porque eu tenho certeza que vai ser muito útil pode ser difícil no primeiro dia mas não desiste tá se for difícil se for difícil pra você manda um direct pra mim Vivian foi difícil eu não consegui eu tive isso e isso e isso de problema me fala qual foi o problema que você teve que eu posso tentar te ajudar ainda mais tá mas seja específica o problema foi esse aconteceu isso se você falar não consegui é uma coisa muito aberta não conseguiu por quê o que que aconteceu qual foi o problema não consigo te responder quando você faz uma pergunta bem específica eu consigo dar uma resposta bem específica tá bom então não esqueçam tirem o print eu vi aqui que algumas pessoas falaram que foi a primeira vez e que amaram muito obrigada voltem todas as quintas estamos aqui juntas tá a semana que vem eu não sei como vai ficar eu não vou fazer a live na quinta-feira porque quinta-feira que vem é aniversário da minha filha eu não sei se eu vou mudar pra outro dia ainda como eu vou fazer mas é só continuar me acompanhando aí que eu aviso vocês tá bom um beijo um excelente final de semana fiquem com Deus e até a próxima live tchau